Pensou em economia? Pensou em variedade? Passa lá na LigueZap! LigueZap, seu supermercado com preço de atacado! LigueZap! Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na LigueZap! Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na LigueZap! LigueZap, seu supermercado com preço de atacado! Natal, Parnamirim, Caicó!